Oi amigos do canal Lois em Foz, aqui é Leandro Tambeli dando sequência aos vídeos dos garimpos de sandália estamos aqui, fazendo o vídeo que as meninas pediram um mule tamanho 35, Anacapri, lindo esse sapato lindíssimo Anacapri um salto muito elegante, novo, 35 achei um desse aqui agora, 35 na outra caixa a gente tem mostrado um 36 nessa caixa vem 35 estão vendo? esse aqui é um 35, animal print estão vendo? 35 Anacapri essa bota é Arezzo uma bota 35, estão vendo? esse mocassin Arezzo é o número 35, tudo novo olha esse salto esse é um 35 lindo, né? olha que salto lindo estão vendo? nude 35 esse tênis Anacapri é um tênis 35, estão vendo? 35 35 esse também é muito lindo da Anacapri 35 esse salto estilo estileto é um número 38 estão vendo Arezzo tem dois desse 34 estão vendo? 34 esse aqui é o 30 aí 37 agora tem um desses 37 esse aqui 34 uma sandalha Arezzo 34 esse 35 Anacapri 35 e esse 35 Anacapri então quem tiver que ver esse entre em contato via WhatsApp meu telefone está na descrição desse vídeo tá bom? deixa o like e compartilha o vídeo e vamos que vamos tô meio assim com alergia mas vamos embora tá bom? quem quiser garimpo é só chamar garimpo de roupa de inverno de sandália de tudo pode chamar tá bom?